E atenção, tá me chegando aqui um vídeo agora Olha só, esse vídeo mostra uma prisão Já que o Tiago Nascimento tá falando da Cidade de Glória Esse vídeo mostra que os policiais levando, levando um elemento na Cidade de Glória Atenção, vão pra live agora do programa Ronda Policial Entre aí ó, Youtube, canal Se Liga no Lima Temos um vídeo, já está circulando aqui em grupos de Whatsapp E o texto colocado aqui no grupo fala o seguinte ó Sem muitas informações sobre o porquê da prisão Mas é na Cidade de Glória, Glória aqui na Bahia Tem um vídeo e mostram populares, pessoas tentando impedir essa prisão Uma mulher vai em cima dos policiais, policiais militares Tiago Nascimento realizaram uma prisão na Cidade de Glória Não se sabe ainda o motivo dessa prisão Mas temos um vídeo e você vai ver agora o vídeo na live Aqui do programa Ronda Policial, olha aí ó Isso aí Glória Ó, os policiais, são três policiais né Vou levando esse homem aí Tem uma senhora e outra mulher que vai em cima Tentando impedir a prisão E aqui estão falando que são quatro policiais né Também vem a criancinha chorando, leva a crer que ela é filha desse homem Mas está aí ó, prisão, prisão, segundo aqui informações Isso agora há pouco na Cidade de Glória, Glória Bahia Não temos muitos detalhes Só que você vê o vídeo agora que já está circulando em grupos de Whatsapp Aí mostra um homem sendo preso Aí na Cidade de Glória Aí está a imagem ó, a mulher fala que está errado, está errado Só que não chegou pra nós ainda o motivo da prisão São quatro policiais militares que vão a pé E esse homem vai sendo aí levado pela polícia O que ele fez, o que ele fez, ninguém sabe Mas se vê aí esse homem sendo levado E já chegando pra gente, agora até tarde Você vê que o homem está aí com uma, com um short vermelho Ele está com uma blusa aí, florada Uma mulher, a companheira dele né Ela inclusive chega a bater os policiais né Ela vai em cima do policial assim ó Ela chega a gravar Tem até o elemento X no meio, o cachorro ó Querendo impedir essa prisão Então você vê aí essa mulher, a mulher vai em cima do policial O policial tenta se defender E vão levando esse homem Polícia militar Mas o motivo da prisão Falam que é em Glória O motivo da prisão não chegou ainda ao nosso conhecimento Pedi pra Uague apurar O motivo dessa prisão Segundo falam aqui em grupos de WhatsApp Dizem que é na Cidade de Glória Os militares chegam até uma residência Vão levando esse homem aí Eu creio que os policiais não prendem ninguém Se não tem motivos Então se levaram ele Alguma coisa tem Mas uma mulher ela tentou É, tentou impedir a prisão Chega a bater né Bate um policial aí Ele tem de vez Não sei como é Porque ele foi preso né Porque ele acaba né Mas aí tá o vídeo aí ó Alteração agora há pouco Na Cidade de Glória Glória Bahia É, Glória hoje em destaque No Ronda Policial Agora há pouco prisão Vem aqui nessa rua de calçamento Né, uma rua Que fica no centro da Cidade de Glória Mas, bora apurar Depois saber o motivo Dessa prisão Agora há pouco Olha só Aí na região de Glória Pra vocês que estão acompanhando E ouvindo O nosso Ronda Policial Aqui pela RBN FM Tá certo? O Tiago Nascimento Segundo ele tá apurando aí É, temos esse vídeo Que está sendo aí Divulgado em grupos de WhatsApp Dessa prisão Desse homem Esse homem sendo levado Pela polícia Aí na região de Glória E algumas pessoas impedem Que a polícia leve esse homem O que você pôde apurar Sobre esse caso aí, Tiago? O que eu pude apurar Sobre esse caso É que não trata de um homem Mas sim de uma mulher É um casal de mulheres Que mora lá na Cidade de Glória Eu tenho o nome deles aqui Só que eu não vou falar E a informação que eu colhi É que esse casal de mulheres Não gosta da polícia A polícia Ontem estava fazendo Uma abordagem Lá na Cidade de Glória E eles têm a mania De xingar os policiais Sem os policiais perceber Sem ver Só que dessa vez Quando a polícia Estava abordando Se eu não me engano Era uma motocleta Esse casal Começou a xingar os policiais Mas um dos policiais Não me engano Eu acho que é É, 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 é Tá errado Essa agressão verbal Vou gravar E foi lá E realizou A tristeza Por simples motivo Eles não gostam Polícia E xingam a polícia Mas dessa vez Eles xingaram Esse ditamento Tiago, mas assim O vídeo aqui mostra Ok Tem duas mulheres Que realmente Estão xingando os policiais Vão pra cima deles Mas os policiais Vão levando um homem Ao gemado Então Só que tá dizendo aqui É, 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 é Tá errado Mas não é, né Não, mas aqui O vídeo está praticamente Em cima aqui, ó Estão levando aqui Esse homem Os policiais Estão levando aqui Cadê aqui? Deixa eu Me aproximar aqui Um pouco mais da imagem Ah, você quer dizer Que essa pessoa Que estão levando ela aqui Ela, no caso Parece homem Mas não é homem Seria homossexual Eu acredito que seja assim Eu não entendo muito bem disso Eu não entendo muito bem não Sabe? É, mas como A informação que está chegando É de vizinho É, mas assim Até por uma forma de respeito A opção sexual É que uma pessoa escolheu Ser um homem É, eu não entendo É, e ele está Trajando aqui roupas de homem Por isso Cabe a nós Noticiar que é um homem Que está sendo aqui Conduzido E vem outras duas mulheres Atrás Tem a criança No meio também aqui Impedindo essa Essa prisão Mas quer dizer que Quer dizer que O motivo da prisão Porque estavam Xingando os policiais É isso? É, e esse não é O primeiro xingamento Fala que esse pessoal Gosta de arrumar confusão Eu estou recebendo Informações Eu acho que É, é, é Está errado De vizinhos Desse casal Que falam Que eles são Eu não vou falar aqui Não o que eles falaram Para não causar Uma impressão De falta de respeito Isso Mas a informação Que eu recebi De três vizinhos É que eles gostam De causar barraco Gostam de causar Algazarra E gosta também De insultar Policiais É, aí não tem Essa não é a primeira vez Que acontece Mas dessa vez Eles saíram do cavalo Porque um dos policiais Perceberam Esses xingamentos Que estavam sendo Propagados Por essas duas pessoas Wallace Ok, tá aí Então Segundo o Tiago Nascimento Essas pessoas Que você vê Nas imagens Teriam xingado Os policiais Por isso que Os policiais Levem E mandam as pessoas Até por Desacar Até falei Que tem uma mulher Também que Vai em cima Dos PMs Bate no nome do policial Ele tem que chutar Para afastar ela Enfim Então se eu não gosto Da polícia Ok Que é a opção minha Mas não é porque Que eu não gosto Da polícia Que eu vou ter que partir Para a agressão E outra rapaz Tem que respeitar E aí se partir Para a agressão física Moral Ou até mesmo verbal É desacato É cana Na seta Tiago É verdade E eu estou recebendo Mais informações Bem rapidinho Porque daqui a pouco Tem uma programação Da Prefeitura Tiago Essa prisão de glória Foi ontem É uma mulher Que quer ser homem Ela Quer enfrentar Polícia Estas pessoas Aí do vídeo Gostam de baderna São alto Cachaça E não respeitam Ninguém Não respeitam Vizinhos Pais Ninguém São baderneiros É uma mulher É uma mulher Que quer ser homem Essa é a informação Que eu tenho De um dos vizinhos Dessas pessoas Que causam Essa baderna Em glória São as informações Que eu recebi Aqui no meu celular E eu vou No programa Ronda 93 Com o Pabio Salvador Forte abraço Até lá O Alas Ok Valeu Tiago Nascimento Tá aí então Você ligado E ouvindo Nossa Ronda Policial Com essa informação Nós fechamos A edição de hoje Tá bom Muito obrigado Pela sua audiência Ó A semana está Apenas no comecinho É Aproveito Para lhe convidar Para se inscrever No Youtube Canal Se Liga No Lima Porque sexta-feira Iremos sortear Um fone de ouvido Completão No oferecimento Do amigo Ednaldo Redson Tá bom Sequência Programa Educacional Da Prefeitura De Paulo Alfonso E logo depois As duas e meia Tem ele Fábio Salvador E o Ronda 93 Amanhã Meio dia Tem mais o Wallace Tem mais o Thiago E tem mais um Ronda Policial Boa semana E até amanhã Claudinha nas quentinhas Tô chegando aí Boa tarde Claudinha Tchau tchau